Oi meus amores, vim aqui trazer mais uma história pro canal E hoje iremos assistir juntos a história completa de Rony e Will do filme A Última Música Gente, é uma história curtinha assim, parte única, mas é bem bonita o romance deles, bem legal Espero que vocês gostem, sem mais delongas, vamos pra história Rony, promete que vai se comportar O papai sabe que ela foi presa? Não se mete Finalmente chegamos Olha, garotão Me lembrei que a gente tem dois filhos, como é que você tá, meu amor? Puxa Você não viu nada Você tá legal? A ideia era beber isso e não tomar um banho, mas tá tudo bem Foi sem querer Esquece Foi sem querer mesmo Já disse isso Meu nome é Will O que é isso? Só tô querendo ser gentil, só isso Ah é? Por isso sai por aí derrubando as pessoas? Fica aí pra ver o jogo Eu tô fora A Rony é uma adolescente meio problemática Ela tem problema com o pai, né? Na verdade Os pais dela são separados E ela veio passar o verão na casa do pai E acabou conhecendo o Will E o Will, vamos sair daqui Os meus pais estão numa cerimônia chatíssima com o governador Eles devem confiar em você Mais do que você pensa E aí, garoto Ela já te deu uma boa notícia? Já Quer saber, meu irmão? Eu vou furar, valeu? Ô, não, 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 não Se o Will tá, a Ashley tá Se a Ashley tá, a Kessy tá E se a Kessy tá, o Scott tá feito Onde é que você tava, meu irmão? Gente, sai fora Você fica tão macho defendendo seu amiguinho Gente, o Will tem um rolo com a Ashley Mas, pelo visto, ele tá interessado mesmo na Rony, né? Que acabou de chegar Mas eu acho que isso aí vai... Deve estar comendo os ovos Não, 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 não Oi? Uma tartaruga pôs ovos Os guaxinins vão comer se eu não fizer alguma coisa Procurei um site na internet Mandaram ligar pro Aquário Municipal Pra ver se mandam alguém aqui pra proteger os ovos Bom, o telefone do Aquário tá na parede Sinceramente, eu não sei se eles iam fazer melhor do que isso aí Ah, peraí Pô, tá exagerando, hein? A Rony não tem um bom relacionamento com o pai Então qualquer coisa que ele faz Qualquer coisa que ele fizer É motivo dela ficar zangada e sair com raiva Eles têm um relacionamento com mágoas do passado Porque ela culpa muito ele por ter abandonado a família A mãe dela por conta da música O pai dela é um grande músico E ela também acabou ali puxando esse dom De tocar piano e essas coisas Um carro desse Tá aí, não é aquela garota do milkshake? Oi? Oi! Gostei do visual Quase não reconheci você de camisa Fiquei sem dormir em casa Me sentindo um imbecil um tempão Duvido que isso tenha acontecido Mas acredite A gente se vê por aí Espero que sim Como eu te chamo quando isso acontecer? Rony Até mais, Rony Tchau Oi? O que está fazendo aqui? Eu vim aqui marcar um ninho de tartaruga Eu liguei ontem Os coxinis ficaram rondando aqui a noite toda E cadê eles? Eu assustei todos Eu acredito, também estão meio assustados Que coisa engraçada Você dormiu aqui a noite toda? Não! O meu cabelo é assim mesmo, sabe? Eu nem ia tocar no assunto do cabelo Boa noite Me disseram que você é de Nova York Fui aceito pra Colúmbia no outono Quem sabe a gente vira vizinho Veio fazer o que aqui? Minha mãe mandou eu e meu irmão Pra passar o verão com meu pai Acho que pra tomar conta de ovos de tartar Enquanto um jogador de vôlei Está em cima de mim a cada cinco segundos Não estou dando em cima de você É sério, estou de casamento marcado Você é muito bobo Boa noite Boa noite, senhor Qual é seu nome, soldado? É Will O comandante me mandou aqui com a ração de vocês Mas infelizmente ela é vegetariana Valeu pela dica Aí, acho que eu já vou Eu também Fala sério, Ronnie Você lê Tolstói Luta pra defender tartarugas marinhas inocentes Esse jeito de Dorana não convence Vamos tentar de novo Ontem foi maneiro Meu melhor primeiro encontro Não foi um encontro Mas ainda pode ser Se estiver afim de trabalhar comigo Fofinhos, né? Mas, gente Não se esqueçam de deixar o like Curtir, comentar E ativar o sininho Pra ajudar a mim Vai ajudar muito o canal E a mim também, né, gente? Maneiro, né? É incrível Deve ser bem legal nadar com todos esses peixes Bem-vindo, como é que é? Ah, quem sabe um dia Me ajuda aqui Mas onde é que você estava, cara? Você não vai acreditar Essa garota é muito atolada Caiu no tanque umas dez vezes Que mentira O torneio tá em cima, vamos Você pega uma vinha pra mim? Cabelo molhar? Deixa eu adivinhar Ele te levou lá no aquário E fez o showzinho dele debaixo d'água Te conheço? Eu sou uma amiga do Will Você sabe, o Will tem muitas amigas Ele faz todo esse sentido especial Ridículo Gente, vocês se lembram da Ashley Bem do início da história, né? Aquela que o Will tava saindo Tinha um rolo com ela A Ismael inconformada, né? Que tomou um pé na bunda Mas a mãe do Will, gente Gosta muito da Ashley Então não vai ser nada fácil, né? Pra Rony Oi, você não voltou mais? Vai embora! Rony, o que aconteceu? Olha, me desculpa, mais Pode me dizer o que aconteceu? Pra isso eu precisaria entender Como funciona a cabeça das mulheres Tudo bem, eu vou esperar aqui fora Quanto tempo ele vai ficar esperando? Porque não pergunta pra ele Ele não é meu namorado? É dela? Ele não é meu namorado também E se ele nunca mais for embora e morrer ali? Depois o cadáver dele pode ser comido por um monte de guaxinins Qual é o problema de vocês dois? Vai embora, Will Meu irmão tá ficando encanado Só se você disser o que aconteceu Vai embora, tá? Eu não vim aqui pra viver um romancezinho de verão qualquer E já fez a mesma coisa com mais de mil garotas Então eu não tô afim de ser a próxima garota da sua lista interminável, Will Rony, tá legal Já fiquei com outras garotas antes de conhecer você Mas esse que é o lance Foi antes de te conhecer Você não pode ficar com raiva disso Will não vem querer botar a culpa em mim Você e eu sabemos que a culpa não é minha Eu... Só falar umas meia dúzia de palavras bonitas que a Rony se derrete, né? Pra vocês verem que a gata raivosa sabe ser domada Will sabe domar essa onça Não acredito que você tá gravando o nome da gente numa árvore A letra do seu segundo nome L E faz bem bonitinho Gosto dessa música Tem mais alguma coisa que eu não saiba de você? Não! Pra onde a gente tá indo? É só o atalho Tá tudo certo aí? Tá ótimo Ela conseguiu sujar o bichinho todo de lama Ô dó, gente Ainda bem que eles jogavam tudo na esportiva, né? Já pensou se ele fica com raiva? Não, por favor, não Não, o que foi? Vem cá Will, eu não vou me encontrar pela primeira vez com a sua família com essa cara Não tem ninguém lá em casa Além disso, eu não vou te levar no cinema, sim Tenho uma reputação a zelar Uau Oi, George Oi, Will O que a gente tá fazendo? Quem é George? Vem onde a gente sai na casa do Will? Acho que o Will esqueceu de mencionar pra Rony que ele é rico, né? Ele é bem rico mesmo A família dele inteira é Essa é sua casa? Você é rico? Will, você me disse que seu pai era dono de uma oficina Acontece que ele tem umas outras 300 iguaizinhas Eu não vou entrar aí Pode sim Não desejei se alguém me vir Por que não me contou? Que diferença isso faz? Olá? Mãe Nós resolvemos voltar mais cedo Essa é a Rony Oi É melhor vocês se lavarem lá atrás Olha meu cabelo Roupas da irmã do Will devem servir em você Obrigada, senhora Aqui, vira A tradição de família Meus pais fizeram faculdade em Vanderbilt E agora o nosso William também vai Pra onde você vai, Rony? Ainda não parei pra pensar nessa coisa de faculdade Ela é mais bonita do que você falou pra gente Vai convidá-la pro casamento? Ah, ele não contou pra você? A irmã dele vai se casar daqui a duas semanas Acho que não contou isso pra mim, Will Você quer vir? Sua irmã me disse que você vinha com a Ashley Gente Ô sogra descarada essa da Rony, hein Mas eu já tinha falado pra vocês Que ela e a sogra não se dariam bem Porque pelo visto a mãe do Will gosta da Ashley E aquela lá, lourinha Que fala um monte de baboseira no ouvido da Rony Isso é bobagem Se você quiser ir acompanhado da sua ex-namorada Não tem problema Ah, e também se esqueceu de me contar Pra que faculdade você ia de verdade Me disse que tava indo pra Colômbia Eu disse que fui aceito na Colômbia A gente não precisa continuar De repente é mais jogo você achar alguém Com um estilo de vida mais parecido com o senhor E que também tenha pais ricos E que também more numa mansão perfeita Olha, Rony, não tem nada de perfeito naquela casa Os meus pais não se suportam mais Eu tinha um irmão Morreu no ano passado Como? Minha mãe tava dirigindo Maquiou no banco de trás Rindo, brincando de luta Ela se virou pra mandar a gente parar E perdeu o controle Ele morreu na hora É tão difícil se sentir feliz naquela casa Foi por isso que não te convidei pro casamento Nunca me senti desse jeito com ninguém Eu não quero te perder Eu te amo, meu Eu também te amo Já que você perguntou Tem uma coisa sobre mim que você não sabe Vem cá Eu também te amo Quem viu o filme sabe do trauma que a Rony tem Só de olhar pro piano, né? Por causa do pai dela Mas aí ela conseguiu tocar a música pro Will E vencer toda essa mágoa que ela sentia Fui convidada pro casamento Meus parabéns Por que você vem tanto aqui? Eu passei metade da minha infância nessa igreja Adorava isso aqui Então por que dizem que incendiou a igreja? É verdade? Eu fui o último a sair daqui naquela noite Eu só me lembro de acordar do outro lado da rua Depois que os bombeiros me resgataram Eu tava tomando um remédio que a médica tinha me passado Remédio? Bom, Rony tá tudo bem comigo Agora tá tudo bem Isso foi ano passado Ele acha que foi ele O meu pai acha que ele foi ocupado pelo incêndio da igreja Tenho certeza de que não foi ele Chega aqui O que foi? Vai ter que contar sobre o incêndio O pai dela acha que foi ele Você sabe que não foi? Você me conhece desde que nasceu E sabe que se contar qualquer coisa Você vai me fecar Vão dizer que foi intencional Você sabe disso Eu vou voltar lá pra cima Esquece isso, tá? Então, gente Todo mundo acha que o pai da Rony acabou colocando fogo na igreja Porque ele foi o último a ser visto saindo de lá Mas na verdade quem botou fogo foi amigo do Will Que não assumiu a culpa e acabou Jogando a culpa pro pai da Rony Vê se não inventa moda Eu acho que nem daria pra inventar moda num casamento, senhor Com certeza dá pra inventar moda em casamento Eu já inventei De repente o senhor até me deu uma ideia Segura a tua onda, tá? Sim, senhor Rony Tô bonita? Linda Você dança muito bem E você mente bem Você é a garota mais bonita da festa Mente tanto que nem sente Larga, Marcos, eu tô falando sério Marcos, tá fazendo o que aqui? Melhor você não se meter nisso É melhor você ir embora Eu não vou pedir duas vezes Se manda E aí, tão com calor? Aí E agora? Ah, mudei de ideia Deve ter sido muito legal ficar com essa garotinha nas férias Ah, é? 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 Will, chega Will Will, leva a menina pra casa As duas Saiam daqui Torta de limão Torta de limão, né, gente? Esse Marcos, o ex-namorado da amiga da Rony Pense num boy lixo Literalmente Ele é o boy lixo em pessoa Até que foi legal Acho que dessa vez eu conquistei sua mãe Ai, gente O papai acha que as tartaruguinhas vão nascer agora Anda logo, senão a gente vai perder Tô indo A gente tá indo Eu não acredito que a gente salvou ela Papai! Eu preciso disso com urgência Oi? Aquilo que você falou Tem certeza? Vamos dar a ele o máximo de conforto possível Mas o câncer já se espalhou pelos pulmões Quando o seu pai descobriu Que o estado dele, infelizmente, era grave Ele pediu pra que a gente reduzisse os medicamentos Por quê? Porque ele queria estar aqui com vocês Estar aqui presente com você e com seu irmão Você mentiu pra mim, pai Você disse que estava bem Mas você não está bem Por que não contou pra gente? Querido, vem cá Me abraça Eu te amo, pai Essa cena, pra mim, é uma das minhas favoritas, né Do filme Que é a cena que a Rony acaba descobrindo Que o pai dela tem uma doença terminal E eles finalmente conseguem se resolver Em relação às mágoas que ele tem Um com o outro ali Por favor Tá Bom, a gente Sabe, a gente estava só de curtição A gente teve que ter contado isso O Will quis contar na mesma hora pra polícia Mas eu pedi pra não contar Mas nós vamos contar assim que sairmos daqui Não, não faz isso Isso aqui fica entre a gente Obrigado Espera, espera aí Você viu como ele se sentiu Por que você não disse nada? Você sabe como meu pai se sentiu culpado E você deixou ele se sentindo assim Olha, vai pra faculdade Que seus pais escolheram pra você Por favor Não encosta em mim, Will Para com isso Sai Vai embora E ela tá brava com razão, né gente? O Will viu como o pai da Rony se sentiu o tempo todo E nunca falou nada E eu sabia que a Rony ia ficar stateada com a situação Porque o pai dela Ele realmente pensava que o incêndio da igreja Foi ele que cometeu E o Will poderia ter falado Entendeu? Que não foi ele Foi o amigo dele Terminou essa música nova, preguiçoso? Eu não sei se eu vou conseguir terminar Minhas mãos Estão doendo, pai? Estão, sim Para a Rony Minhas mãos 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 Esse filme tem uma mensagem muito linda sobre o perdão Né, porque é bom a gente ler, sabe, livros assim Porque muitas das vezes perdoar é a melhor coisa que a gente faz Quero agradecer a presença de todos Muitos de vocês conheceram meu pai desde criança Eu e meu pai tínhamos uma linguagem diferente Uma paixão que compartilhávamos E eu sei que era isso que ele queria que eu compartilhasse hoje com vocês E eu sei que é isso Oi Obrigada por ter vindo Linda, a música que você tocou É do meu pai Obrigada por ter vindo, Will Foi muito importante pra mim Eu queria que você conhecesse uma pessoa Gente, leiam o livro desse filme, A Última Música do Nicolas É um tipo de livro que eu recomendo pra todo mundo Eu vou estar disponibilizando o link na descrição do livro Que vocês comprem pelo site da Amazon Onde eu comprei Eu sinto muito pelo que aconteceu As pessoas cometem erros, Will Até as pessoas que a gente ama Eu resolvi que vou pra Julia É, eu soube E a venda, Will A faculdade é muito boa Mas não sei se é pra mim, não Como assim? Tô pensando em me transferir pra Columbia no semestre que vem Pra garota que eu amo me ver E chegamos ao fim de mais uma história aqui no canal Espero que vocês tenham gostado da história Peço que deixem nos comentários a sua opinião sobre o filme, sobre o casal Comentem bastante Quero ver todos vocês interagindo com o canal Enfim, não se esqueçam de curtir, comentar e ativar o sininho Que é pro YouTube saber que vocês gostam dos meus vídeos E notificar vocês quando saem vídeos novos Um beijão e até o próximo vídeo